Com a palavra. Bom dia a todos os senadores, a todos que aqui estão, os nossos colegas na mesa. Eu quero saudar a senadora Fátima Bezerra, vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara. Quero saudar o nosso senador e creio que nosso eterno reitor, nosso Gustavo Buarque, nosso grande educador. Saudar a todos que estão aqui na mesa conosco, o nosso colega de Ministério da Educação, o Edilvan. Saudar a Helena Nader, presidente da SBPC, e aproveitar para parabenizá-la. Nós estivemos na reunião da SBPC em São Carlos. Mais uma vez, um sucesso, Helena. Parabéns. E pela sua recondição também como presidente. Quero saudar o nosso ex-reitor da UNB, colega meu, enquanto era reitor também de Viçosa, fomos reitores juntos. Aprendi muito com o professor Zageraldo. Prazer em revê-lo. Quero saudar a Bárbara Mello e o Iago da UBS e a Elisabeth Guedes, que trabalha muito na educação superior. Quero saudar todos os colegas do MEC que aqui estão. O senador Paim, que acaba de chegar. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro é agradecer a essa casa que, com muita responsabilidade, vem discutindo e com muita propriedade tantas coisas da educação. E nos dado muitos subsídios para que nós possamos avançar, corrigir rumos. Quero parabenizar o senador Paim e os demais senadores pelos temas. Então, eu vou falar rapidamente sobre os temas e depois nos colocamos à disposição para podermos discuti-los mais detalhadamente. Até pela felicidade dessa casa em colocar esses temas. Então, veja, vamos começar talvez pela ordem do que nos foi passado, o FIES. O programa de financiamento estudantil, que teve uma grande mudança a partir de 2010, é um programa que nós sabemos da importância dele para o país. Os números nos mostram isso. Nós temos hoje no Brasil, senador, em torno de 7,4 milhões de estudantes do ensino superior. São 7,4 milhões. Desses 7,4 milhões, nós chegamos nas universidades federais. Temos mais ou menos hoje em torno de 1 milhão de estudantes com essa grande expansão das universidades federais. Em torno de 45% dos estudantes brasileiros hoje estudam devido a programas como o FIES e o ProUni. Se nós observarmos o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação aponta que nós devemos passar do que nós temos hoje. Veja, hoje nós temos de 18 a 24 anos em torno de 20,6% dos nossos jovens. 20,6% dos jovens de 18 a 24 estão nas universidades. É um avanço dos últimos 20 anos, realmente avançamos bastante. O Plano Nacional de Educação nos aponta para chegarmos a 33%. Então, veja, é um avanço imenso. Quando eu dou esse 20,6, é aqueles que estão estudando e já se formaram. Muito bem, então veja o esforço que nós temos que fazer para alcançarmos isso. No total, nós temos hoje já em torno de 34% de todas as idades, senador Paim, que estão nas universidades, dependendo da idade. E o Plano Nacional de Educação nos dá um desafio de 50%. Então, veja, como é que o Brasil pode avançar na educação superior? Não tem mais. Nós temos cinco programas hoje no Brasil. Nós podemos fazer a expansão das universidades federais. Aí eu acrescento as universidades públicas, que fazem um belo trabalho, as universidades estaduais e municipais. Nós devemos ter em torno de 49 instituições estaduais e municipais, que tem em torno de 700 mil estudantes, todas essas instituições. Então, nós temos que expandir isso. Os nossos institutos federais, podemos expandir. FIES, ProUni e Universidade Aberta do Brasil, Ensino à Distância. São esses cinco programas que nós vamos ter que trabalhar para que a gente possa avançar. O FIES é fundamental para o estudante brasileiro, por diversas razões. Aquele estudante. Primeiro, nós sabemos, por razões históricas, os últimos governos, nos últimos 20 anos, nós tivemos muito esforço para a educação. Mas, o que acontece? Nós temos um débito histórico. Não tem pessoas de mais idade que trabalham. Essas pessoas não conseguem hoje uma vaga nas universidades públicas. Elas não podem ir para o ProUni, então elas vão para o FIES. Então, o FIES precisa e vai ser mantido. Nós tivemos, no ano passado, 732 mil contratos do FIES. O que nós fizemos esse ano e tem caminhado muito bem? Inclusive, agora o processo está aberto pela primeira vez, de forma inédita. Vocês não estão sequer ouvindo falar no FIES. Eu até costumo brincar com a imprensa. Ninguém está procurando sobre o FIES, porque está indo bem. Nós abrimos, esse ano, 313 mil vagas, primeiro e segundo semestre, em torno disso. E agora tem 61 mil vagas abertas, de uma forma dialogada com as instituições de ensino superior privadas, que, em sua grande maioria, têm um grande comprometimento com a qualidade e querem avançar. Elas apresentaram as vagas para o Ministério. Nós fizemos análise dessas vagas, baseado na relevância para o país. Então, nós pegamos engenharia, formação de professores e área da saúde. Essas tiveram prioridade. Priorizamos os cursos 5, 4 e também 3. Estão ali, mas prioridade para 5, 4 e 3. Demos uma pequena prioridade, norte, nordeste, centro-oeste, SETF, de 55% para 45%. Com isso, nós selecionamos as vagas. Os estudantes estão concorrendo de uma forma... É a primeira vez que ocorre dessa forma organizada. Os estudantes, senador, com a sua nota do Enem, eles chegam e vejam o lugar que eles estão. Então, eles sabem o que eles estão concorrendo, eles sabem se tem a vaga e eles sabem que ele conseguiu por mérito ou se ele ficou de fora a razão que ele ficou de fora. E todos aqueles que fizerem o contrato e que forem capacitados e comprovarem lá, evidentemente, aquilo que eles declararam, terão seus contratos feitos. Para o ano que vem, nós devemos manter um número de vagas semelhante a esse ano. A nossa expectativa é trabalharmos entre 300 e 350 mil vagas, que eu acho que é um patamar muito razoável para um programa de governo. Fizemos algumas modificações importantes. Antes, esse programa aceitava até 20 salários mínimos, ou agora é só 2,5 salários mínimos, porque nós precisamos pegar aquela parcela da população que realmente necessita. Então, nossa decisão é avançar com o programa, é trabalharmos cada vez mais junto com as instituições, com esse compromisso que elas têm da qualidade, com estudantes também, no seu mérito, na sua busca, em áreas prioritárias para o país. Eu acho que... e essa casa nos ajudou muito nisso, com suas críticas, com suas colocações. A gente avançou no FIES e eu acho que agora nós temos um programa que tem sustentabilidade para nós avançarmos, porque é preciso isso, não é? A gente precisa ter essa sustentabilidade para que o programa avance, porque, veja, quando nós fizemos 732 mil contratos no ano passado, que foram importantes para o país, pessoas que necessitavam. Mas como é que ficava o Ministério da Educação? Ele simplesmente depois recebia, olha, são 730. Agora nós conversamos com as instituições, as vagas são essas, públicas, transparentes, estão aqui, esses são os critérios e vamos avançar. Então, esse é um programa que a gente vai continuar avançando, precisamos avançar, é um programa bom para o país. O segundo tema, Pronatec. Bom, nós sabemos a importância. O Brasil ainda tem esse débito forte no ensino técnico. Lamentavelmente, e de uma forma equivocada, nós colocamos no Brasil que o ensino técnico é uma coisa para o pobre que não tem condições de ir para o ensino superior. Não é nada disso, tem que ser uma opção. Deve ser uma opção, uma opção de vida. Como nos países avançados, assim o é. O grande exemplo, talvez a Alemanha, mas outros países também. O Brasil hoje, o nosso ensino médio, isso já foi alvo de discussão aqui nessa casa, o nosso ensino médio talvez seja o único modelo no mundo que é o ensino médio somente para o pedêutico, que é só para ir para a universidade. Você faz o ensino médio, médio só para você ir para a universidade. Nós avançamos muito isso. Nós conseguimos avançar em torno de 770 mil matrículas no ensino técnico para quase 1 milhão e 800 mil. Isso é o avanço do Pronatec. Além de estarmos trabalhando fortemente na qualificação profissional. É o curso que precisa qualificar profissionalmente aquele profissional que o Brasil precisa, aumentar a sua produtividade e sua renda. Nós tivemos, no ano passado, 8 milhões de matrículas. Nos últimos quatro anos, atingimos, no ano passado, a meta de 8 milhões de matrículas. E esse ano, mesmo com as dificuldades orçamentárias, mesmo com as necessidades que nós temos de fazer esse ajuste, nós devemos estar fechando agora, o secretário Marcelo Férez está aqui, na próxima sexta-feira. Nós vamos estar fechando toda a pactuação. Nós devemos, esse ano, trabalhar em torno de 1 milhão e 300 mil vagas Pronatec. Então, esse deve ser o nosso número, Pronatec. Ou seja, é um programa também que avança. Estamos fazendo também muitas melhorias na avaliação desses cursos. Visita em loco, verificando seu curso de qualidade, verificando a presença do aluno, para que nós possamos avançar cada vez mais com esse incentivo aos nossos cursos técnicos. Eu acho que nós podemos fazer uma reflexão, e ontem eu fiz essa reflexão, até vou pedir ao senador que depois elei essa. Ontem eu fiz um artigo no Globo falando sobre uma concepção de ensino médio que tem um pouco da sua ideia. O que eu falei? Nós temos os nossos institutos federais. Os nossos institutos federais, hoje, ele tem presente em 560 municípios, é isso, não é, Marcelo? Ele está presente em mais ou menos 562 municípios. Tem escola de ensino médio boa. Essa escola pode ser aquela escola que ajuda o ensino médio da região a avançar, e ela pode ser uma escola de referência, principalmente em algumas áreas que nós pensamos. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente ir naquela linha de termos a presença federal. Veja bem, mais de um em cada dez municípios tem ali a presença dos institutos federais. E nessa ideia de termos o técnico concomitante, o técnico subsequente, enfim. Eu acho os institutos federais um dos grandes avanços pedagógicos que nós fizemos nos últimos anos nesse país, porque realmente ele tem uma proposta de avanço pedagógico, formação de professores, os cursos técnicos. Eu acho que dá para nós avançarmos. Ontem eu fiz uma reflexão sobre isso que saiu, o senador Paen, até no Jornal Globo, sobre essa questão que está aqui e que envolve o Pronatec. Porque dos cursos técnicos, do Pronatec, eu vou dar os números aproximados, mas depois a gente vai precisar para os senhores, mas o Marcelo me ajuda se eu estou errado. Do Pronatec, em torno de 28% são cursos técnicos. Desses 28% dos cursos técnicos, a grande maioria estão nos institutos. Então, os institutos são referências dos cursos técnicos, não do FIC, viu, senadora, que é aquele que é importantíssimo, mas é um curso de qualificação de 200 horas mínimo. Então, o Pronatec vai avançar, precisa avançar, é importante para o Brasil, para a nossa produtividade, para o nosso desenvolvimento. Seria o último, mas vocês acrescentaram o PIBID, que eu falo também sobre eles, mas vou falar sobre ciências sem fronteiras. Ciências sem fronteiras, o Brasil, vocês conhecem isso muito bem, o Brasil é curioso, a nossa história de sucesso na educação começa na pós-graduação. O Brasil é o 13º produtor de conhecimento novo no mundo. É claro que quando você pega per capita, não é tanto assim, né? A gente poderia contribuir um pouco mais, mas, enfim, é praticamente 2,4%, nós temos em torno de 2,8% da população. Se você pegar a Austrália, tem 0,3% da população, contribui com 3%. Mas essa é uma característica da nossa história, mas a gente pode avançar. Nossa pós-graduação avançou bem, o Brasil conseguiu desenvolver. Por exemplo, nós temos a única empresa de agricultura agropecuária no mundo, tropical no mundo, ciência tropical, nasce no Brasil com a Embrapa. Como é que foi isso? Pós-graduação. Nós criamos um programa de pós-graduação na época, visionários presidentes da Embrapa para trás fizeram isso, treinaram os nossos profissionais, as nossas universidades graduavam, eles iam para o exterior, voltaram, avançamos. Avançamos em diversas áreas com a nossa pós-graduação. Hoje nós temos uma pós-graduação, e está aqui a nossa presidenta da SPPC para nos dizer isso, o quanto ela é importante para o Brasil. Só que nós tínhamos isso de uma forma limitada. O Brasil não tinha uma internacionalização que tivesse escala. Era muito bem feita, mas não tinha escala. Aí o Programa de Ciências Sem Fronteiras. O Programa de Ciências Sem Fronteiras permitiu que em torno de 75 mil jovens de graduação, olha bem, graduação brasileira, jovens pobres, jovens do interior, jovens em áreas importantes para o país, que não tinham experiência internacional, foram para o exterior, nas melhores universidades, o critério era esse, tinha que ser as melhores universidades do mundo. Lá tiveram a oportunidade de passar um ano, nove meses, inclusive fazer um estágio. Eu digo para os senhores que o grande resultado de Ciências Sem Fronteiras não está nesses números, está no retorno desses jovens e nas perguntas que eles já estão fazendo nas universidades. Eles estão nos ajudando a repensar as nossas universidades. Eles estão nos ajudando a avançar. Quer dizer, não é só aí, dá, mandamos 100 mil, foi, voltou, vou embora. Não. Esse jovem volta com compromisso social, com uma visão de universidade. Além disso, nós tivemos os doutores, pós-doutores, também em torno de 25 mil. É isso, Roberto? Mais ou menos isso. Então, dos 101 mil que nós enviamos, 75 mil gradação, nós nunca tivemos isso. Nós sabemos disso, todos nós. Quando eu fiz a graduação, vários de nós aqui fazendo, nossos filhos, qual a chance de ir para o exterior? Principalmente um jovem pobre, era inexistente. Ele não conseguia fazer isso. Hoje isso é possível fazer. O jovem vai, volta. Outra coisa importante para o país, o jovem domina uma segunda língua. Isso é importante. Então, o Ciência Sem Fronteiras continua, nós estamos reformulando o programa. Nós estamos fazendo uma ampla discussão com a Capes, dentro do governo, para reformular o programa. Uma reformulação que nós precisamos fazer é porque essa saída do estando tem um custo muito alto. Ela tem um custo alto. Algumas universidades, pela própria demanda que elas têm, elas cobram caro o que nós chamamos de taxas ou bem de FII. Tem universidade que me cobra 30 mil dólares para o estudante ficar lá. A bolsa dele é o quê? 15. Então, veja, eu pago 30 para o estudante poder estar em uma grande universidade. Nós estamos negociando isso para que a gente possa ter, de fato, os estudantes colocados nas melhores universidades, mas em condições diferentes pela escala que tem o programa. É um programa que eu acho estratégico para o país, nos ajuda a avançar, formos os nossos profissionais de hoje e do futuro. E nos ajuda, senadores e Zé, acho que nós já conversamos sobre isso, acho que com o senador Cristóvão também. Veja bem, o Brasil talvez seja uma das únicas estruturas universitárias no mundo, e eu tenho falado isso para vários reitores, que nós achamos que o único lugar de aprendizado é a sala de aula. Então, nós pegamos o nosso estudante, colocamos 40 horas na sala de aula e achamos que ele vai aprender. E eles estão vendo lá fora que as melhores universidades do mundo não fazem isso. Nós sabemos disso, elas não fazem isso. Não significa que o estudante vai ficar ocioso, significa que ele vai ter outras formas de aprendizado, sem desprezar a sala de aula e a experiência do professor. Eles estão vendo isso lá fora, estão trazendo isso para cá e estão nos provocando. Quer dizer, as novas perguntas que são feitas nas universidades com esse programa, para mim, é de fato aquilo que vai nos permitir avançar. Então, eu acho que esse é outro belo programa. Finalizando, para não passar muito do meu tempo, o PIBID. Gente, eu acho que o PIBID, em cada programa que a gente fala, eu tenho meu entusiasmo. O PIBID, para mim, é o melhor que o país fez nos últimos anos. Vou explicar por quê. Primeiro, porque pegou os nossos jovens de licenciatura. Nós sabemos que, lamentavelmente, as licenciaturas, porque não havia o atrativo e ainda não existe o atrativo, nós não conseguimos ainda dar o valor que todos nós sabemos que tem, mas nós não conseguimos, de fato, transformar esse fator efetivo, a valorização do professor. Então, o jovem que vai fazer, hoje, ele faz o Enem, depois ele olha lá as universidades, ele escolhe para qual universidade vai, ele vai olhar os cursos. Ele tem uma perspectiva de futuro. O jovem que, muitas vezes, tem o sonho de ser professor, ele olha para a licenciatura, mas, quando ele olha para o salário, ele reflete um pouco mais e migra para outro curso. Então, nós estávamos precisando valorizar a licenciatura. O que nós fizemos? Nós criamos essa Bolsa PIBID, que é uma Bolsa que, exatamente, nós tínhamos um sucesso nosso, uma inversão brasileira, o PIBIC, que é a Bolsa de Iniciação Científica, que já formou grandes cientistas nesse país, tem nos ajudado a avançar. Criamos o PIBID, em contraponto, ou seja, vão valorizar o estudante de licenciatura. Mas tinha outros dois objetivos principais e um terceiro. Qual era o outro objetivo? Nós precisávamos trazer as universidades para dialogar com as escolas públicas. As universidades fazem belíssimos cursos de graduação e pós-graduação na área de educação, mas, muitas vezes, não conheciam a realidade da sala de aula da nossa escola pública. Havia esse distanciamento. E aí é uma meia-culpa que nós, professores de universidade, gestores, temos que fazer. Nós precisávamos conhecer mais. Então, o PIBID fazia o quê? O estudante tinha que ir para a escola pública. Ele ia para a escola pública, ou seja, ele ia conhecer a realidade da escola pública e trazia o problema das escolas públicas, ou a realidade, para dentro das universidades. E isso começou a mudar. No início, foi muita resistência. Nós tivemos resistência de ambas as partes. Hoje está vencido. Então, além de valorizar o estudante, eu tive em várias formaturas, e ele dizia, olha, eu tenho orgulho de ser PIBIDiano, eu tenho orgulho de ter feito PIBID, e eu quero ser professor. Isso aqui me confirmou. Isso foi muito bom. Começamos a modificar. O outro objetivo que era importante, por que nós temos hoje, o nosso número hoje, se não me engano, em torno de 82 mil, 85 mil. É isso, PIBID? Por aí, hein? Do bolsista PIBID hoje. Nós gostaríamos de ter chegado a 100 mil. Por que 100 mil? Não era um número mágico. Em torno de 100 mil professores se aposentam na educação básica nesse país. Então, a nossa ideia era termos jovens, treinados, prontos, conhecendo a realidade que fizeram toda a teoria, mas também fizeram a prática, prontos para repor. Esses que aposentam, ou seja, uma renovação natural, que nós sabemos que, como gestores, nós temos que fazer. Você tem que pensar, seja na universidade, como é que fica a situação. Então, a gente faz essa análise. Esse era um dos grandes objetivos nossos. Aí, nós precisamos fazer uma reflexão e nós estamos fazendo essa análise no MEC. Todos os objetivos que eu citei antes para vocês, eu não tenho dúvida que nós, o PIBID, alcançou com grande propriedade. O único, mas aí não é do programa, é da realidade brasileira, é que o jovem está saindo do PIBID e ele não está indo para a sala de aula e para as escolas públicas. É isso. Ele vai para o que ele é muito bom, ele vai para o concurso, ele vai para outra carreira. Mas isso aí, veja bem, não é questão do programa em si. Por isso, o programa vai continuar com todos os cortes. Não houve um corte de bolsa no PIBID. Não haverá. Já acertamos isso com a CAPES. Não tem corte de bolsa. O PIBID mantém para que a gente possa avançar e estamos reavaliando o programa. Então, veja, dos quatro programas que eu vi, teve muita imprensa, muitas vezes, informações equivocadas. Nós, muitas vezes, comunicamos mal também ao Ministério da Educação, mas são quatro programas que nós priorizamos e estamos mantendo. Veja bem, e vou falar agora um pouco quantitativamente de cada um deles. Você pega um ano de ajuste fiscal. Nós tivemos o FIES. Para nós, e os dados que eu dou na questão pública, essa casa conhece bem, pelos seus analistas e pelos próprios senadores. Nós começamos o ano com 1,9 milhão de estudantes no FIES. Decisão do governo. Todos que quiserem renovar terão seus contratos renovados. Se nós fizéssemos zero FIES esse ano, nós precisaríamos de 15 bilhões de reais. Então, veja, só uma decisão do governo. Primeiro fato. Só para manter os que estavam, porque nós sabemos que isso vai crescendo. Então, veja bem. E não seria justo que nós retirássemos qualquer estudante do programa. E não fizemos. Todos aqueles que quiserem renovar, aditar os seus contratos, podem fazê-lo. Garantido pelo governo. Fizemos assim. Mas, e aí? Podíamos parar por aí. Não. Apesar disso, um grande esforço do governo não foi fácil. Sensibilidade que tivemos interna no governo, discussões que fizemos. Auxílio dessa casa, da Câmara dos Deputados também, que voltaram da própria sociedade. Nós conseguimos fazer, numa época difícil, mais 303 mil contratos. Foi o programa que, se você pensar, com o SISU, Sistema de Seleção Unificada, com o ProUni, e com o FIES, nós chegamos a 900 mil vagas pelas políticas públicas. Então, nós mantivemos o programa. Ciências Sem Fronteiras. Nós tínhamos em torno de 8.500 jovens que precisavam ir para o exterior. Esses 8.500 jovens estavam com o seu sonho, fizeram a seleção, editar o pronto. Eu vou citar o custo aqui, aproximado desse período, senadora. Seria algo em torno de 600 a 700 milhões para esses jovens estarem lá. Poderíamos ter a opção de frustrar o sonho desses jovens. Mantivemos esses jovens lá. Porque não seria justo fazer isso. Então, veja, foi um grande esforço do governo para fazer isso, porque é um ano de ajustes. Nós sabemos. Repito o Pronatec. O que nós fizemos no Pronatec? Apesar de todas as dificuldades, lançamos o SISUTEC, tivemos a vaga do SISUTEC, e agora o secretário vai estar fechando essa semana. Como eu disse a vocês, vamos chegar em 1,3 milhão de estudantes. E o PIBID, sem nenhuma Bolsa cortada. Então, é isso. O governo valoriza isso. Temos dificuldades. Estamos fazendo ajustes nos programas, mas eu tenho a convicção que nós vamos avançar. Então, senadora, para um início de conversa, é o que eu gostaria de dizer e mais uma vez agradecer principalmente ao senador Paim, à senadora Pátima, aos demais que aqui...